Uma das principais fundamentações filosóficas do pós-modernismo atual é o desconstrucionismo do Jacques Derrida. Mas o que ele realmente significa? Fora essa ideia da desconstrução, das ideias preconcebidas que as pessoas têm sobre a sociedade e afins, sobre o que realmente fala o desconstrucionismo. Então, alguns pontos centrais da filosofia do Derrida são colocados aqui pelo Reale, sobre essa relação do pós-modernismo e do desconstrucionismo. O primeiro desses pontos é que o Derrida vai inverter a relação causal entre o pensamento e a linguagem, e entre a linguagem falada e a linguagem escrita, primado da escritura sobre a voz. Para ele não há nenhum pensamento pré-verbal, nem uma linguagem pré-escritural. E ele vai falar muito dessa questão do hipertexto, do texto que ele é referente a outros textos, numa rede justamente de remissões, numa rede de um texto se referir a outro, de modo que não vai haver nada fora de texto. E o segundo ponto dele, também da desconstrução, é justamente a tentativa de tirar o sentido das palavras, porque as palavras realmente não têm um sentido, não é possível estabelecer o fundamento ou substância de nada, como na metafísica ocidental a gente tentou, certo? E isso daí vai levar a outros problemas. Como, por exemplo, se o texto propriamente não tem nenhum sentido, então a própria argumentação dele também se auto-aniquila, porque ela justamente não vai conseguir dizer nada sobre a realidade, não vai conseguir dizer nada sobre justamente o que ela implica dizer, certo? E ele também vai falar que não dá pra você desassociar a razão à loucura, certo? A razão cartesiana da loucura. Ou melhor dizendo também, a razão das paixões, certo? E a ideia dele de desconstruir justamente esse texto, ele vem de ser uma genealogia dos conceitos ao longo da história, do pensamento, certo? E aí ele vai ter algum desses dois conceitos justamente quando ele vai falar da criação dos conceitos, né? Que é o difference, que é justamente aquela ideia da diferição, que não marca somente a diferença, difference, entre um termo e outro, mas também a complicação e oscilação entre um termo e outro. A errance da diferença, a errance de um termo ao outro. E aquilo que vale para a ideia metafísica de razão cartesiana, vale para qualquer conceito filosófico, que é sempre acoplado de outro termo filosófico. Por isso que ele quer fazer essa genealogia justamente para entender essas relações intrincadas com todos os termos, certo? E aí a desconstrução, ela tira o véu por ação da predileção histórica, que vai empurrar a sombra a um dos dois opostos que estão sempre relacionados a um termo. A verdade, afirma Derrida, é que numa oposição filosófica clássica nunca nos deparamos com a coexistência violenta. O trabalho de desconstrução atua na inversão dessa hierarquia, na direção da inversão dessa hierarquia, mesmo se no fim não se tem propriamente uma nova hierarquia de conceitos. Não seja justamente aquela ideia de inversão, mas não é uma inversão simbólica, mas uma inversão dos polos de oposição. Uma coisa que é interessante é que o Mário, por exemplo, ele leva em consideração essas antinomias. Só que ele entende, ao contrário do Derrida, que não entende isso, que existe na abstração uma separação unicamente pelo intelecto, para você entender que esses polos têm naturezas diferentes, mas que na realidade eles se concrecionam como uma oposição, como uma contrariedade, mas não necessariamente uma contradição. E é isso aquilo que para Derrida é importante. Perde, no entanto, toda a consistência e a pretensão de ter se chegado à posse de certezas absolutas. A desconstrução se soluciona com o procedimento de destruição das pretensões da metafísica ocidental. Portanto, não é possível dizer esse fim, pois, dizendo-o, ele é desmentido. Para dizê-los, de fato, precisamos utilizar a linguagem metafísica e fazer filosofia, justamente para que as palavras dele se refiram a algo da realidade. Então, é um texto que se auto-aniquila, certo? Mas que ele não faz essa ultrapassagem, porque ele vai ver que o destino do pensamento filosófico é um destino aporético, ou seja, o impasse, que não vai haver mais uma forma de ir para frente, justamente porque ele não quer dizer nada e simplesmente existem vários sentidos para uma mesma palavra. Então, ele vai falar que a estrutura, seguindo o paradigma de Ferdinand de Salsuri, o sistema, isto é, a estrutura, prevalece sobre as partes na determinação do significado, e que assim resulta ser um resultado, um efeito de relações e contatos formais, ou seja, simplesmente um jogo de palavras. Justamente é isso que vai ser a estrutura para o estruturalismo. O estruturalismo é uma declaração da morte do homem, é um antihumanismo. O pós-estruturalismo de Jacques Derrida vai mais adiante na definição da desconstrução no mesmo fulcro teórico do estruturalismo. Então, justamente quando a esquerda vai falar de estrutura, eles estão falando simplesmente de um jogo de palavras que não tem uma semântica, que não é inteligível. Então, justamente não dá para você definir estrutura, porque ela é simplesmente um conceito vazio, um conceito que não tem significado, certo? É simplesmente um jogo linguístico. E justamente eles vão falar que é um jogo linguístico, eles vão juntar justamente com a filosofia de poder do Foucault, para falar que justamente esse é um jogo de palavras que visa sustentar relações de poder. Pós-estruturalismo focaliza o desejo como fonte não estruturada de sentido, fazendo experiência consequentemente do perturbador, ou seja, uma metamorfose do familiar em estranho e vice-versa. A desconstrução em síntese tende a provocar tal experiência, tornando não familiares perturbadores, desestruturando-lhes a lógica interna, classificações, sistemas conceituais, estruturas que nos pareciam totalmente óbvias, familiares e naturais. Aquilo que aparece como sentido de um texto, na realidade, é o resultado de contaminações, inserções e sobreposições. É um fenômeno de hibridismo. Beleza. É o híbrido, uma mistura de citações, emissões, fragmentos, procedentes de fontes disparatadas, ou seja, sem sentido, sem a possibilidade de ver um sentido unitário e uma matriz única. O sentido não é objeto de domínio, não obedece a comandos. É disperso, disseminado. Então, ele vai falar da dispersão dos sentidos. Se o princípio de diferença era no estruturalismo um princípio de racionalização, enquanto princípio de ordem, de classificações, taxonomias e hierarquizações, o desconstrucionismo torna-se princípio desestabilizador. A aproximação do desconstrucionismo levou à anarquia interpretativa, que é hostilizada e ridicularizada por filólogos profissionais. É, ao contrário, saudada pelos desconstrucionistas com libertação do desejo das estruturas que o vinculam e o sufocam. Então, justamente, ele vai falar que a estrutura lógica das coisas, como elas vão ter um sentido que vai apontar a realidade, elas simplesmente vão estar a sufocando, certo? Então, perceba como isso daqui é fundamentalmente alquímico. A ideia de que a semântica é justamente a ideia de você estruturar racionalmente dentro de um... Eu não diria sistema no sentido vergeliano da coisa, de um sistema fechado, mas de você tentar estabelecer uma relação lógica entre as partes, ela é tudo muito efêmera, e que você tem que simplesmente se abrir ao mar de possibilidades. que se dá justamente por essa relação de multiplicidade de sentidos, né? É justamente aquilo que a gente fala na alquimia. Se vocês olharem, por exemplo, até a review que eu fiz de Stairway to Heaven, ela tem muito dessa simbologia. Então, a próxima... O viés, né, desconstrucionista, ele vem justamente nessa... nessa visão de você se livrar da ordem, né? Porque a ordem, ela é simplesmente uma construção, né? Depois isso vai ser levado para a ideia de construcionismo social, né? Mas ela é uma construção, ela não é algo que está relacionado com a natureza das coisas, né? Em suma também, a história é um texto carente de ordem, não é de modo algum projeto. Então ele também vai ir na contramão, por exemplo, dos historicistas, porque ele vai falar que não existe um telos histórico, um telos unitário. A crítica desconstrutora foi exatamente a autoridade do sentido, né? Então ele vai querer justamente tirar a ideia de que existe um sentido em qualquer coisa, certo? Ele vai abandonar toda forma de sentido, mas como eu já falei até no... projeto lá do meu texto, isso daí é um texto que se auto-aniquila, porque ele auto-aniquila a condição necessária para que o que ele fale tenha alguma validade, até mesmo para negar a validade de qualquer coisa que seja, né? Para... ele nega a condição necessária para que ele consiga dizer alguma coisa sobre a realidade. Então é um texto que se auto-aniquila, que se auto-destrói, propriamente dito. Mas tem mais algumas coisas que eu vou falar sobre isso, eu vou falar, por exemplo, das críticas do Lava Derrida e as coisas que eu acho que ele deixou passar, mas que tem a ver com a crítica dele. Primeiro ele vai pontuar que o Derrida erra porque nem sempre o uso dos termos é desassociado da presença do objeto, porque ele vai tentar tirar justamente... O Derrida tem essa ideia de que ao falar sobre alguma coisa, a presença daquela coisa some, né? Justamente porque você não está com aquele objeto, mas meramente com a representação que você faz verbalmente daquele objeto, certo? E aí ele vai usar alguns contra-exemplos para refutar o Derrida como casos que ele chama o cachorro pelo nome ou usa-se a segunda pessoa do singular para referir-se ao interlocutor que tem que estar presente para você utilizar a segunda pessoa, certo? Do singular e não a terceira pessoa. O Lava também vai atacar a crítica do Derrida a esse binarismo, pois ele afirma que não se pode formular coisas diferentes sem ter os termos diferentes. E aqui eu faria um complemento a justamente essa ideia do que é a abstração, certo? De você... Justamente o Mário vai falar que é justamente você separar unicamente pelo intelecto esses polos antinômicos para compreendê-los e depois concrecionar com seus opostos. Mas para você concrecionar essa separação, você sabe que você não está separando ontologicamente, mas separando apenas noologicamente, separando apenas pelo ente da razão, certo? Mas que na realidade aquilo se encontra concrecionado com seus polos opostos, certo? Então, essa ideia é você confundir a inseparabilidade ontológica com a suposta inseparabilidade noológica, que na verdade ela é impossível e necessária para você conseguir fazer uma análise científica das coisas, certo? Primeiro você faz análise e depois síntese. O que mais que ele fala? Segundo Derridaço, tomamos consciência das representações das coisas na memória, nunca do objeto imediato. E aqui a gente poderia contra-argumentar, por exemplo, que na construção de conhecimento que a gente faz, se ele não tivesse relação nenhuma com o objeto, a gente não conseguiria aplicar o nosso conhecimento ao lidar novamente com o objeto da mesma classe de objetos, certo? Então, se a gente só tomasse consciência das coisas na memória e não conseguisse, por exemplo, ao nos deparar com o objeto imediato, a gente conseguir reconhecer ele e aplicar aquele conhecimento, então também não faria sentido essas representações na memória. E outra coisa é que se a percepção que a gente tem do objeto imediato é inconsciente e que não existe consciência para fora do texto, então, em primeiro lugar, o próprio aprendizado da linguagem é impossível, porque se a gente não tem consciência, a gente não conseguiria vincular as coisas com os seus referentes na realidade, se não existe significado, a linguagem é simplesmente um conjunto de barulhos que nada tem a dizer sobre a realidade externa e que nós não conseguiríamos vincular a realidade externa. Não é o mesmo problema daquela ideia do Marx de que a linguagem surge para atender as necessidades econômicas, mas se a linguagem emerge justamente, a consciência emerge da linguagem e a gente não consegue explicar como se compreende a linguagem em primeiro lugar, se não há consciência, para vincular esses símbolos aos referentes reais, certo? Então, não faz sentido, seria um texto que se auto-aniquilaria, mais uma vez. Ele também vai postuar que se não há consciência imediata alguma, não há como conservar o objeto na memória, justamente porque se você não é consciente, aquilo não fica gravado na sua memória, como a gente vai ver daqui a pouco com um pouco de neurociência, e a linguagem seria impossível novamente de emergir. E a própria diferição, justamente, ela levaria à emergência desses polos opostos, certo? Que, na realidade, eles não são separáveis, como ele fala da loucura, da razão, etc., mas que elas operam com naturezas distintas e, portanto, elas devem ser compreendidas como realidades distintas que coexistem, certo? E não simplesmente que elas são as mesmas coisas simplesmente porque elas coexistem, que é justamente esse erro alquímico, que é a tentativa de fazer uma unidade caótica sem diferir as coisas que têm naturezas diferentes, sim, embora elas apareçam conjuntamente na realidade. Uma coisa interessante que a gente pode falar, por exemplo, é desse processo de... O grande problema desses autores é justamente que eles negam, por exemplo, o papel da imaginação, que é justamente a formação de imagens neurais sobre as quais você vai tirar, extrair algum sentido, certo? Se você pegar até mesmo neurocientistas materialistas, como, por exemplo, o Antônio Damasio, ele vai falar, por exemplo, que o ambiente deixa sua marca no organismo. Você vai ter essa estimulação neural dos olhos, onde você vai ter esses primeiros receptores nervosos, né, os primeiros cortes que vão receber essa informação exterior e que vão levar por toda uma rede neural até o seu cérebro, que vai fazer a... vai fazer o processamento dessas imagens, certo? À medida que a idade e a experiência se modificam também, a gente... Por quê? O que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui porque eu acho que eu peguei a parte errada aqui. O conhecimento factual necessário para o raciocínio e para a tomada de decisões chega à mente sobre forma de imagens. Debrucemos-nos agora sobre o possível substrato neural dessas imagens. Qualquer um desses pensamentos é constituído por imagens, independente de serem compostas principalmente por formas, cores, movimentos, sons ou palavras faladas ou mentidas. Essas imagens, que vão ocorrendo à medida que evocamos uma recordação de coisas do passado, são conhecidas como imagens evocadas, em oposição às imagens do tipo perceptivo. Então, as primeiras imagens que vão chegar para a gente são as imagens perceptivas. Então, a gente vai receber sinais exteriores que vão se relacionar com partes do nosso corpo, que vão se dar propriamente nos nossos cinco sentidos, certo? Como, por exemplo, a questão da visão. Os sinais emitidos pelo setor do corpo em questão, como, por exemplo, o olho e a retina, são transformados por neurônios, são transportados por neurônios ao longo dos axionos, que são justamente esses circuitos nervosos, através de várias sinapses eletroquímicas para o cérebro. Os sinais são recebidos pelos córtex sensoriais iniciais, que é justamente a casca do seu cérebro, a parte da frente, né? Que é justamente o que vai processar essas coisas. Então, você vai ter vários nervos que vão levar até o córtex, certo? E os primeiros neurônios desse córtex vão fazer justamente o processamento dessas imagens, certo? E isso daí vai acontecer nesses córtex sensoriais iniciais, localizados na parte posterior do cérebro, no lobo occipital. E aí ele vai falar também, por exemplo, de sinais recebidos do cotovelo, né? De uma dor no cotovelo, tudo mais, e que também vai ser processado. Por um outro setor cerebral que se encontra... Peraí, nas regiões... São setor cerebral que se encontra danificado na nosia. Ah, tá, ele tá falando de um tipo de deficiência aqui, né? Que pode danificar esse setor. Que pode levar a um problema no processamento dessas áreas. Então, deve-se salientar que não se trata de um centro, mas de um conjunto de áreas, e cada uma das áreas desse conjunto é complexa, certo? Então, você vai ter essas áreas do cérebro, que vai processar justamente essas informações recebidas de fora. E ela vai processar, assim, de uma maneira... De uma maneira imperfeita, certo? Quando você tem a visão em suas plenas capacidades, você consegue enxergar com uma boa definição. Mas isso vai ser armazenado na sua memória de uma maneira imperfeita. Porque você vai tentar fazer uma reconstrução dessas imagens na sua cabeça. E você tem uns neurônios que também são... Uma rede de neurônios que também é responsável, certo? Por disparar de novo, tentar reconstituir essa imagem na sua mente. E essa reconstituição vai ser imperfeita, como a gente vai ver em seguida. Porém, à medida que a idade e experiência se modificam, as versões das coisas evoluem e elas vão ficando melhor delimitadas, quanto mais você reforça a visão daquelas coisas e o armazenamento na sua memória. A negação de que fotos permanentes, do que quer que seja possível, do que quer que possa existir no cérebro, tem de ser reconciliada com a sensação que todos nós partilhamos, de que podemos evocar nos olhos ou nos ouvidos de nossa mente imagens aproximadas do que experienciamos anteriormente. O fato dessas aproximações não serem exatas ou serem menos vívidas que as imagens que tentaram produzir não é uma contradição. Uma das tentativas de resposta a esse problema sugere que as imagens mentais são construções momentâneas, tentativas de réplicas, de padrões que já foram experienciados, nas quais a probabilidade de se obter uma réplica exata é baixa, mas a de ocorrer uma reprodução substancial pode ser alta ou baixa, dependendo das circunstâncias em que as imagens foram assimiladas e estão sendo lembradas. Essas imagens invocadas tendem a ser retidas na consciência apenas de forma passageira, são frequentemente imprecisas e incompletas. O que as representações dispositivas armazenam em suas pequenas comunidades de sinapses não é uma imagem per se, mas um meio para reconstruir um esboço dessa imagem. As várias representações dispositivas que necessitam disparar para que, por exemplo, o rosto da Tia Maria aparecesse no campo de sua mente estão localizadas em vários cortes visuais de associação de alto nível. Quando você evoca lembrança de coisas relacionadas à Tia Maria, ela emerge em vários cortes iniciais, visuais, auditivos e representações topográficas, e ela continua a estar presente apenas em algumas vistas separadas durante a janela temporal na qual se constrói algum significado para a pessoa. E o conhecimento é incorporado nessas representações. As representações dispositivas constituem o nosso depósito integral de saber, incluindo tanto conhecimento inato como adquirido por meio da experiência. Conhecimento inato apresenta representações dispositivas existentes no hipotálamo, no torno alco cerebral e no sistema límbico. Conhecimento adquirido baseia-se em representações dispositivas existentes no córtex de alto nível como ao longo de muitos núcleos de massa cinzenta abaixo do nível do córtex. Algumas dessas representações dispositivas contêm registros sobre o conhecimento imagético que podemos evocar e que é utilizado para o movimento raciocínio, planejamento e criatividade. A aquisição do conhecimento novo é conseguida pela modificação contínua dessas representações dispositivas, ou seja, um processo de aperfeiçoamento, o que vai explicar justamente por que existe essa multiplicidade de conceitos, que justamente vai dar uma delimitação melhor de múltiplas experiências com o objeto, então que tem sim relação com o objeto real, ao contrário do que o Derrida fala, certo? E justamente que apesar de ser uma imagem imperfeita, ela tem de se evoluir justamente através desse processo dialético de discussão. O aparecimento de uma imagem por evocação resulta da reconstrução de um padrão transitório nos cortes sensoriais iniciais, e o desencadeador para a reconstrução é a ativação das representações dispositivas localizadas em outros locais do cérebro, como por exemplo um córtex de associação, certo? Que é justamente o que ele vai falar, que existe uma associação nesses construtos e tudo mais, mas essa associação se dá justamente porque as coisas na realidade também são associadas, e para a gente compreender essa realidade externa, a gente precisa fazer essa associação das nossas próprias imagens mentais. Então é interessante a gente entender também o papel da neurociência, porque, por exemplo, ele fala que a gente faz essa diferenciação no cérebro, mas que essa diferenciação não existe na realidade, certo? Mas que para a gente poder fazer essa distinção, a gente tem primeiro uma experiência com o objeto real, que vai nos dar uma coisa que vai ficar armazenada na nossa consciência. E a própria neurociência explica como que a gente primeiro tem essa percepção inicial, e essa percepção inicial fica armazenada, ainda que de maneira imperfeita, na nossa memória, ao contrário do que o Derrida fala. Então você está vendo que às vezes um dos grandes problemas desses filósofos também é eles não entenderem, não estudarem ciência natural, e às vezes eles acabam até contradizendo coisas que já são bem estabelecidas, por exemplo, pela neurociência e por essas pesquisas, certo? E essa influência desses autores é extremamente poderosa no pensamento moderno, no pensamento pós-moderno, mais especificamente. E aí você pensa que o objeto não está presente, certo? Quando nós falamos dele conscientemente. E aí eu uso a própria ideia do Derrida de diferenciação para falar, mas ele não está presente em que sentido, certo? Ele não está presente no sentido da presença imediata, ou ele não está presente em nenhum sentido, também no sentido da presença imediata da imaginação. Porque se você nega a existência da imaginação, você realmente não consegue ter essas imagens evocadas. Mas segundo a neurociência, quando nós trazemos esse conceito, nós trazemos uma imagem evocada, ainda que imperfeita, de uma experiência prévia que nós tivemos com o objeto, ao contrário do que o Derrida fala. Então existem essas complicações que a gente tem que colocar em xeque na filosofia moderna, nas filosofias modernas, que se dão justamente por uma falta de conhecimento, certo? Até mesmo de ciência natural, entendeu? Então eu acredito que é nesse sentido, como eu falei com o Malboro, realmente uma coisa que eu acho que é importante, é a gente entender, estudar ciência natural para fazer filosofia. Que filósofos têm que estudar ciência natural e os cientistas têm que estudar filosofia. Cientistas, no geral, têm que estudar filosofia para que a gente consiga ter uma imagem mais fidedigna do real. E não simplesmente ter uma visão distorcida, certo? A filosofia faz avanços de um lado, mas caga do outro, e a mesma coisa na ciência natural, que acaba tendo uma cosmovisão baseada em má filosofia. Eu vou voltar a falar sobre construcionismo e sobre filosofia, e mais especificamente também sobre filosofia do poder do Foucault, posteriormente, mas percebe que existem algumas, principalmente contra esses inimigos da metafísica, existe sempre um discurso que meio que se auto-aniquila, certo? Eu uso o termo aniquilado, aniquila baseado também naquela visão do Richard Feynman, que o Feynman descobriu a antimatéria, por exemplo. E ele fala isso também no livro Lições de Física, Lectures on Physics. Ele tem um capítulo sobre antimatéria e aniquilação, que ele explica esses conceitos, ele explica como essas interações na matéria ocorrem. Mas basicamente você tem matérias que são qualitativamente idênticas, mas que têm uma carga oposta. Então, por exemplo, você tem um elétron, e aí você tem uma versão do elétron que tem uma carga invertida, que é o pósitron, certo? E aí se essas duas partículas, a sua partícula e sua antipartícula, elas colidirem, você vai ter uma aniquilação daquela massa e você solta energia em forma de fótons e radiação. Mas a matéria que estava lá anteriormente, ela acaba sendo... A energia, ela se mantém, mas aquela massa, ela meio que some, ela deixa de existir. Então você vê essa ideia de aniquilação. E essa ideia de aniquilação, elas não dão a luz, embora de forma análoga, elas nos dão uma luz sobre... Isso também funciona, por exemplo, para átomo e antiátomo. No caso, hidrogênio e anti-hidrogênio, porque a massa atômica do hidrogênio é a menor, certo? Que existe. Lógico que tem hidrogênio pesado, que tem um pouco mais de nêutrons, tal, mas você tem o hidrogênio e o anti-hidrogênio, aí você tem a carga invertida, e aí os dois se aniquilam mutuamente. Então existe essa aniquilação de antimatéria, certo? Com matéria, das partículas com as antipartículas e por aí vai. E... Isso mostra que, assim, naturezas contraditórias, elas não são conciliáveis, embora as contrárias sejam, né? Que é justamente essa contradição não em absoluto, certo? Mas em níveis relativos, que faz com que existam gradações do ser, né? E por outro lado, se você tiver contradições em absoluto, essas coisas se aniquilam mutuamente. E o mesmo vale no discurso. Um discurso que ele contradiz propriamente a si mesmo é um discurso que se auto-aniquila, é um discurso autodestrutivo. É um discurso que não pode dizer algo sobre a realidade, entendeu? É lógico que isso aí é uma analogia, mas é para você mostrar que, tanto no pensamento quanto na natureza, certo? A contradição propriamente dita, e não a contrariedade, ela é uma forma de destruir, certo? Aquilo que está tentando dizer e aquilo que existe, certo? Então não existe realmente uma síntese entre contraditórios, mas apenas aniquilação, tá certo? Bom, dúvidas nos comentários. Eu pretendo desenvolver mais isso, né? Ao longo dos meus estudos de história da filosofia. Isso daqui é só um compartilhamento de uma coisa que eu já tinha desenvolvido em partes lá no meu texto lá do Catalaxia. E também tem algumas coisas do Catalaxia que eu vou trazer aqui para falar, porque, como sempre, eu vou ter que sempre reestruturar o meu trabalho aqui, porque isso vai ser um trabalho longo, como eu falei para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações e dúvidas nos comentários.